Então, começar com uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com cultura pop. Eu vou pagar, veja bem, eu vou pagar pra vagabundo, filho da p***, ordinário, estudar. Eu vou pagar um filho da p*** que estudar em colégio público e passar do primeiro até o terceiro ano e simplesmente for no colégio, porque passar de ano, basta você ir no colégio. Vai ganhar no final desses três anos R$ 9.200. Oi? Todo ano vão depositar, é assim, se matriculou, meu amigo, acho que é mil? Não, é seis, cem. Não, se matriculou R$ 200,00. Tá mostrando que tá estudando R$ 200,00 por bimestre. Passou de ano, mil reais. Ano seguinte é a mesma coisa. Vai ganhar R$ 9.000 e tralá lá. Ué? O que acontece? Eu não sou uma pessoa muito inteligente, mas eu conheço um pouquinho do brasileiro, né? Que falam que brasileiro é legal, brasileiro é trabalhador e tal. O brasileiro é um vagabundo do caralho. Então eu falo do brasileiro. Quantos vocês acham, quantos professores vão fazer esquema com aluno? Eu te dou a... Eu passo você de ano. Aí não é nem só o professor, a escola inteira, porque até o infeliz do filha da p*** de diretor vai receber um corte. Alguém acha que isso não vai acontecer? Todo mundo quer sua fatia da Copenhagen, é isso aí. Exatamente. Todo mundo quer vender o seu ouvinho de Páscoa da Copenhagen. Segunda coisa, imagina um professor honesto que não entra nesse esquema. E aí o aluno vagabundo chega nele e fala assim, maluco, eu te mato se você não me passar de ano. Eu quero esses mil reais. E a gente sabe que isso acontece. Sim. Eu já vivi algo próximo disso, dando aula como substituto quando eu ainda estava na faculdade. E eu estou pensando em duas situações só. Se a gente parar para ficar pensando mesmo, é pensar em outras situações. E tem outra coisa. Não tem que dar dinheiro para o cara estudar. E detalhe, vindo de uma pessoa que não é contra programas sociais. Eu não sou contra. É programa de redistribuição de renda. Não sou contra essas coisas. Eu não sou ANCAP. Eu não sou contra esse tipo de coisa. Eu não sou contra mesmo. Eu sou totalmente a favor. Mas desse jeito? Não. 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 Agora, se colocar, sei lá, você vai ganhar um salarinho. Mas você vai... Vai, sei lá, mano. Vai limpar a escola. Vai pintar o caralho da escola. Você vai ser, tipo, três vezes por semana, você vai ser funcionário da escola. Por, sei lá, quatro horas por dia. Beleza. Apoio. Ele tem que dar alguma coisa em troca. Porque estudar é o mínimo que uma pessoa que pretende ter algum tipo de vida. É uma das coisas mais absurdas, mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Um filho da p***. Pelo simples... E detalhe. E detalhe. Alguém acha que se porque essa pessoa frequentou as aulas, passou de ano, ela aprendeu alguma coisa? Alguém conhece o caralho do ensino que a gente tem, que forma semi-analfabeto, analfabeto funcional, e depois essa pessoa entra numa faculdade pelo FIES, analfabeto funcional, se forma analfabeto funcional. Mano, você tá dando dinheiro pro cara ser um analfabeto funcional, quando a saída é o... Cara, é melhorar a educação de baixo. A gente não melhora a educação como é... É a segunda vez que esse filho da p*** faz isso. A primeira vez foi no primeiro governo dele que ele começou pelo ensino universitário. Agora ele tá indo pro ensino médio. Caralho, qual que é o mais importante, porra? É um ensino fundamental se a criança aprende a ler e escrever corretamente, aprende regras básicas de matemática, aprende o básico do básico, de química, física e tudo mais, biologia e tal, e ela pega a questão da leitura, do aprendizado, o segundo grau é consequência, a universidade é consequência. Agora, se você tem um monte de professor merda, com um monte de aluno bosta, e que vão se formar como analfabetos funcionais, e você ainda vai dar dinheiro, você vai premiar ignorando... Ah, vai pra p*** que pariu. Vai fazer um programa decente pensando em educação de base, caralho. Educação de base é o importante. Estão construindo a escada de cima pra baixo, não de baixo pra cima. É, né? Começou por faculdade, segundo grau, e daqui a pouco eles vão dar dinheiro. Porra, mano! Estou declarando aqui que eu vou voltar a estudar e fazer o primário novamente. Pior que tem limite de idade, até 24 anos, eu pensei nisso também. Eu sou brasileiro, né, mano? Sou brasileiro, vou dar aula de brasileiro. Ok. Se eu tô pagando... O tempo que você vai gastar não vale. Então eu vou virar professor pra poder pegar uma fatia disso. Também. Aí sim, aí é. Pessoal, existem três formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um pix, participar do apoio coletivo, ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadow Band já tá durando aí um ano. E não tem sido muito divertido. Mas, de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores... Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu tô usando. E, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.